Fala galera, estamos aqui no The Isle Realismo e eu estou de Diablos Ceratops procurando alguns filhotes que estão escondidos por aqui junto com as outras famílias de Diablos tem alguns pequenos que ficaram perdidos aqui da nossa manada e a gente tá caçando eles caçando entre aspas né, a gente tá tentando localizá-los para levar para o nosso vale encantado entre aspas, e olha só, parece que acharam ali um filhotinho velho, ali ó, o filhotinho ali ó ae, boa galera, isso aí, vou correndo aqui, vamos ver se tem outro, tem uns pequenininhos aqui ó, que eu acho que na verdade são adultos, eles tão juntinho ali ó, aquele ali é filhote beleza, já achamos um aqui, tem uma outra família aqui, tem outro filhotinho lá do outro lado ó, 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 caraca, os malucos se espalharam por tudo vou aproveitar que eu tô aqui no alto e ver se eu consigo encontrar algum carnívoro né até porque o local que a gente vai migrar é pra lá ó, onde eu tô olhando beleza, vamos descer aqui e já vamos alimentar também, vamos comer e já seguimos viagem tem alguns Diablos Ceratops descendo ali pela direita que eu vi e eu tô escutando acho que carnívoro aqui pra baixo, então vou ter que ficar de olho ó, a galera tá gritando também, não tô vendo nada eu não estou vendo enfim, vambora, vamos sair correndo aqui e já começar a migrar vamos ficar perto de alguns aqui e vamos sair correndo já dei um grito aqui de alerta e vambora eu acho que o pessoal tá se reunindo aqui já tem uma família aqui do meu lado tem alguns que tão ali atrás ó, tá passando outro aqui vambora vamos seguir eu acho que o pessoal se espalhou mais ainda tava todo mundo juntinho e agora se espalharam tô escutando o Diablo lá do outro lado ah, eu vou seguir esses aqui, ó ó, tem um me seguindo até tem outros ali no meio da floresta lá, ó beleza só seguir por aqui vamos subir vambora só cuidar pra não quebrar a perna e já vamos seguindo adiante mandar amizade pra esse aqui aí, ó fica comigo, pequeno e cuidado aí com os predadores tem que ficar de olho abre o olho tá chegando ali os Diablos Ceratops remanescentes tem um grupinho aqui na parte de cima também é que a galera também tá ficando com fome, né tipo, eu não tô mas eu não sei se tem outros que já se alimentaram enfim vamos seguindo aqui porque não é tão longe mas também não é tão perto então a gente vai ter que ficar atento aqui, ó ó, a galera tá vindo quase que eu bati a cabeça nessa árvore aqui tem que ficar olhando pra frente não pode ficar olhando pra trás vou dar um grito também pra mostrar que é esse o caminho tem alguns que não sabem, né tem os filhotinhos que são iniciantes ainda o bom é que como eu tô sozinho aqui porque eu não tenho filhote a gente pode ir pela frente aqui tentar ver se tem algum predador depois a gente volta e vai escoltando ó a galera subindo lá, ó beleza vamos indo por aqui é pessoal parece que a gente perdeu alguns membros aqui e o problema é que eu nem sei como eles simplesmente começaram a desaparecer eu acho que tem aí um Scorpius Rex capturando a galera um Hippo olha só o que sobrou aqui, ó eu lembro que tinha bastante até e agora só tem a gente eu acho que o pessoal ou tá muito pra trás ou infelizmente foi devorado vamos seguindo aqui qualquer coisa eu cuido desse jovem adulto espero que é um jovem adulto mesmo ó, já tem a coloração e tudo e vamos seguindo, né a gente tá perto agora do objetivo da gente que é onde os Diablos Ceratops combinaram de ficar no caso o nosso vale e torcer pra nada aparecer, né por enquanto tá bem tranquilo até o único problema é esse desaparecimento aí de Diablos Ceratops então pode ser algum híbrido ou até os hippos ou simplesmente faleceram de fome, né coisa do tipo ai não, olha ali no canto caraca, do nada, velho o Rex, o Rex vou pegar, vou pegar toma toma dei cabeçada nele eita, tô mordei ai, ai quase corre galera, corre que eu chamo a atenção dele ai mandou ameaça ai caraca, do nada broto o Rex, velho veio correndo ó, mandou ameaça pra ele beleza o pessoal saiu correndo aqui saiu correndo vou chamar a atenção pro outro lado aí ó dando umas cabeçadas aqui vem aqui Rex aqui ó vem afobado assim não vem afobado assim não vem tranquilo vem tranquilo aí ó tá ameaçando ele ai, se agachou ai ele vai vir pra cima de mim ai, minha nossa ai, mandou ameaça tá vindo eu não sei o que ele quer eu acho que ele ficou traumatizado tomou altas cabeçadas ó, tá correndo aqui ó cara que tá ameaçando já entendi Rex que tu quer me pegar calma aí, foi pra lá beleza aí, boa e lá tão eles correndo lá ó ó, a família feliz muito bom consegui chamar a atenção do Rex e o Rex voltou não sei será que ele foi pegar o vermelhinho porque eu não tô vendo o vermelhinho daqui ó só tô vendo aquela família que tava junto com o nosso essa não ai, minha nossa o que que aconteceu com o pequeno, velho vou dar um grito ah, lá tá ele ó ae, beleza aí, tô contigo fica calmo aí, tá bem eu não tenho filhote mas basicamente eu adotei esse aqui ó conseguimos fugir do Rex valeu, falou parabéns parabéns olha só que legal galera acabou de aparecer um outro Diablo Ceratops vivo aqui felizmente eu achei que todos tinham falecido mas não e a gente já chegou aqui no nosso objetivo vamos deixar esse pequenininho aí com eles isso se não tiver nenhum predador aqui no lago, né é claro opa, opa a gente tá tomando interferência aí dos humanos mas já vamos sair correndo aqui a toda velocidade caraca, tá sinistra coisa, velho aqui ó conseguimos chegar mas como eu falei eu acho que eu vou deixar esse carinha aí junto com os outros e aí a gente pode seguir viagem pra outro local eu já tô aqui completamente adulto, né a propósito eu tô com 66 de sede vou só tomar água aqui ó ó o pessoal comemorando aí haha maravilha é isso aí vou tomar uma água depois a gente segue pra outro lugar enfrentar outros perigos olha o Rex passando lá ó vocês viram? tem um Rex lá ó ou era o Giga? não sei ai vou ter que ficar aqui meus planos eram sair mas pelo visto olha ali o Giga mandar ameaça pra ele sai daqui pequeno o que que tu quer? mandou ameaça pro Giga, velho aí vamos ameaçar ele foi lá pra cima vamos correr aqui ó eu acho que eu vi uma outra coisa aqui eu acho que é outro diabo de repente vamos dar uma olhada vamos dar boas vindas até da amizade eu vi de longe parecia que era será que o Giga tava tentando caçar ele? opa o Giga voltou o que o Giga tá querendo? ai caraca não é? é o Giga filhote haha caraca eu achei que era o diabo eu dei longe caraca meus olhos falharam miseravelmente agora mandei ameaça vambora vambora caraca eu achei que era o diabo eu subi aqui pra dar boas vindas e tem outro Giga aqui nossa ficou muito cercado nossa e agora? tá vindo não toma vamos lá vamos lá calma calma ai ai acertei ah tô atrás tô atrás ai vamos atrás vamos atrás correu vem aqui bicho vou pegar ai ó toma a cabeçada ai vou falecer ai pelo menos o meu corpo serviu da carcaça eu tentei colar atrás do Giga eu deveria ter parado né dado tipo parado o trote e dado aquele girinho um pouquinho mais rápido mas mesmo assim eu acho que não ia dar certo porque tipo mesmo eu dando mais dano eu não ia conseguir eliminar o Giga né porque o outro já tava vindo pra ajudar como vocês viram mas bom espero que vocês tenham gostado foi muito engraçado a gente aí conseguiu migrar com a galera conseguimos localizar os filhotes perdidos no começo fizemos uma migração bem legal pra no final a gente basicamente se sacrificar pela galera eu fui lá em cima achando que era um diabo e acabou sendo uma armadilha era um filhote de Giga ele tava de lado daí parecia de longe então acabei me confundindo e isso resultou aí no falecimento do nosso diabo mas valeu a todos muito obrigado espero que vocês tenham gostado até mais e tchau fui forte abraço a todos valeu e aí a a a a aбу e a 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 b a 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